Olá, nós vamos costurar a calça. Olha, passei carretilha, marcou, quadril, joelho, tudo marcado. Aonde eu vou bater a costura, alinhavado. Então, aqui está o cos, frente e a costa. Marquei tudo, então ele foi tudo marcado, tudo certinho. Agora, já encontrei, alinhavei as laterais, então estão todos juntos, que vão ficar tudo na mesma direção. Por que quatro? Porque é duplo. Então, estão alinhavados. Vou para a máquina costurar. Então, eu vou bater uma costura nessa marcação e parar, porque eu preciso overlock. Então, eu vou parar bem certinho. Então, falei a costura. Porque aqui eu tenho que overlockar, porque vai ser a parte que vai receber o zíper. Então, eu tenho que overlockar já. E vou costurar, porque eu alinhavei as laterais. Está marcadinho onde tem que ser costurado, então... Vou fazer na sequência, porque são todas alinhavadas. Pronto. Agora, eu vou abrir as costuras das laterais, overlockar essa parte, para dar sequência. Ó, os cos já estão, eles vão ser colocados assim, então já está costurado a lateral. Então, eu vou abrir. Costurei e já abri a costura, ó. Overloquei, abri essa costurinha e deixei assim. Isso, está no mesmo valor da costura, certo? Agora, o que eu vou fazer? E este também, cos, como eu já tinha costurado, não overloquei e abri as costuras. Porque tem que ser passado e aberto. Agora, eu vou virar para mim, assim, de frente, para mim trabalhar com ele. Deste lado, que será o direito, você olha aí como que está o seu zíper feminino, mas é esse lado, o direito. Como que eu vou trabalhar? Aqui eu vou encaixar o zíper. Olha o zíper. Então, ele está de frente para mim. Ou posso trabalhar com ele assim. Se eu trabalhar nesse sentido, o lado que vai ficar por cima é o esquerdo. Se eu trabalhar de frente, para mim, é o direito. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pôr esse zíper e vou... Eu não quero que apareça assim. Eu vou esconder. Então, o que eu vou fazer? Uma vez passado e vincado, eu vou dar um centímetro. Aqui não tem um centímetro, aqui tem meio. Então, deixa eu falar o valor certinho, ó. Meio centímetro. E vou pegar e vou pôr aqui em cima do zíper. Olha, eu saí para fora da marcação, meio centímetro. Deixei um espaço aqui embaixo do zíper, para poder estar trabalhando. E vou alfinetar. Então, de fora a fora, eu vou marcar meio centímetro. Você vai conseguir fazer e vai marcar. Isso aqui é para esconder o zíper. Vamos dizer que você não encontra o preto. Eu estou fazendo em preto. Você pode pôr um azul marinho que não vai aparecer. Então, olha o que eu fiz. Eu deixei os meios centímetros e fiz isso. Vamos dizer que já está alinhavado. Olha o que vai acontecer com a parte que vem por cima. Olha lá, ó. Tampou. Está vendo como que ficou? Quando eu costurar, já vai fazer esse acabamento. Olha que fácil. Então, vou repetir o que eu fiz. Vinquei, passei aquela parte que eu deixei. Então, está assim. O que eu fiz? Na parte que vai receber a primeira parte do zíper, eu deixei meio centímetro, saí para fora do vinco passado. Olha como que fica para o lado de dentro, ó. Então, fica assim, olha. Agora, eu vou alinhavar aqui. Então, eu vou pegar a agulha e vou alinhavar. Ó. Pontos largos, porque eu quero que ele firma, fica fixo aqui. Passei. Tiro os alfinetes para você entender. E vou travar. Agora, eu já vou bater uma costura nessa parte. Então, eu venho aqui, coloco aqui, ponho o pé da máquina, rente aqui, olha, rente o zíper. E vou jogar a agulha para a minha direita. Então, porque a agulha tem meio. Quando eu falo que eu joguei a agulha, olha o que eu pedi para a moça fazer, para a Nina. A agulha é costurada nesse centro. Só que eu vou jogar a agulha para cá. Então, a agulha, olha, caiu, ela andou. Olha como que ela vem. Então, ela andou. Quem tem uma máquina das antigas, aquelas pretinhas, assim, gera antiga, ela já tem o pezinho fino. Então, ela já vai cair. Então, quando eu costurar, a costura vai sair isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu passo de fora a fora. Ele caminhou no meu zíper, ó. De fora a fora. Costurei o zíper. A costura saiu igualzinha de fora a fora, ó. No preto é muito difícil de estar vendo o tecido, mas a costura saiu igual. Já aprendi a primeira parte do zíper. Já costurei essa. Agora, o que eu faço? Ele vai cair em cima do vinco que estava marcado. Eu vou fazer isso, ó, para ele não sair fora. Ó, de fora a fora, ele vai ficar igualzinho. Olha que facinho de pôr um zíper, ó. O zíper vai ficar aqui, em cima do vinco. Eu vou pegar e já vou vim sem alinhavar. Vou colocar aqui agora, na máquina. Deixa eu arrumar que ela ficou marcada aqui. Vou encaixar aqui. Ele também vai encostar no zíper, do mesmo jeito. Ó. Ele vai encaixar. Ele está aqui na peradinha do zíper, ó. O zíper está nessa posição. Então, ele está encostado. De fora a fora, eu estou sentindo ele. Faço isso. Eu quero fazer aquela curvinha bonitinha. Então, o que eu faço? Eu venho e vou descobrir como eu quero. Cuidado para não bater o zíper em cima daquela parte de metal. E agora, eu quero ainda fazer mais bonitinho. Eu vou fazer um desponto aqui. Vou continuar essa costura de fora a fora, batendo nessa lateral. Vocês vão ver? Ó. Olha como que ficou. Olha. O meu zíper foi pregado. Agora, eu tirando o alfinete, olha como ficou. Ele está costurado. Abri. Fez isso. Olha, ele não passa para lá, porque eu travei aqui. Então, aqui está a pregação desse zíper simples. E se você quisesse colocar aqui, aquela lapela que vem aqui? Então, faça de conta que ela está, que isso aqui fosse, porque eu não vou fazer aquilo, porque aquilo lá prende. Eu colocaria aqui, ó. Isso é uma proteção para não pegar no homem. O homem usa muito isso. Você ia dobrar uns 4 centímetros, passar e vir com isso aqui. Ele é overlocado junto com essa peça. Então, quando você abre o zíper, ele está aqui protegendo. Ele fica desse lado. Ele está aqui a proteção do seu zíper. Mas eu não gosto, então eu não ponho. O meu zíper vai ficar assim. Mas se você quiser pôr, ele é costurado aqui, tampando junto. Então, aqui está como colocar um zíper facinho. E eu dei sequência e bati a costura. Pronto. A parte da frente aqui do zíper já está ok. Agora, eu vou começar a alivar as pernas da calça. Ó, o que é importante? O zíper já está pronto. O que é importante aqui nessa calça? Aqui está a marcação. Quadril e joelho. Então, como que eu vou fazer? Aqui está a frente. Agora, eu vou pegar as partes de trás. Olha, vou colocar quadril com quadril. Então, eu vou... Tem pessoas que dá pique. Mas vai que você erra no pique, aí você sabe, né? Então, é melhor marcar. Ó, joelho com joelho. E vai alfinetar. Então, como que vai ser? Daqui aqui, você vai alfinetar e arrumar. Coloca, vai ajeitando. Para quando alinhavar não dar defeito. Ó, certinho. Aí vem as barras. Ó, não alterou. Deu no lugar certo. Agora, olha o que que eu faço. Costura com costura, deixando o centímetro dela. E a perna vai ficar perfeita. Mas também vou bater joelho com joelho. Se não fizer isso, ela vai rodar. Ela vai ficar parecendo, repuxando, vindo para a frente. Então, ó. Alfinetava as pernas de um lado. Do mesmo jeito do outro. Vira. Quadril com quadril. É enjoado, mas tem que fazer. Joelho com joelho. Cadê a marca do joelho? Perna com perna. Barra certinha. Agora, a gente vai fazer do lado de cá. Do mesmo jeito. E vou alinhavar. Quando eu alinhavar, bato uma costura de fora a fora. Travou as partes principais, o resto se encaixa. Pronto. Agora eu vou alinhavar. Alinhavei todas as pernas. Procurei bater as costuras certas. As marcas nos lugares. Joelho com joelho. Quadril no lugar correto. E agora, eu vou bater a costura um centímetro para dentro. Porque é o molde. E ela em mim ficou legal. Então, mas eu vou fazer um centímetro para dentro. Que eu quero um pouquinho mais justa. Então, eu vou começar pelas pernas. Eu vou fazer um centímetro para dentro. Vou fazer um centímetro para dentro. Vou fazer uma costura. Vou fazer uma costura. De fora a fora. O pé da máquina está pegando do lado do anil. e costurando para dentro. Você verifica que é isso mesmo que você quer. Essa largura. Senão, você ajusta antes de bater a costura. Agora, eu vou bater do outro lado. Do mesmo jeito, coloco aqui um pezinho para dentro. Então, para não ficar esse problema, essa máquina e uma outra máquina que eu tenho, quando a gente corta para a costura, você precisa deixar um espaço. Então, você... Esse tanto assim, ó. De linha. Então, você não fica sem a linha na costura. Vou bater com a costura igualzinha do outro lado. Se quer aquela cabocla mais fechada, você deixa menos. Acabando com isso, eu já bati a costura ali na vez, bati as dois lados para vocês verem. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou overlocar fechado aqui, vou overlocar fechado aqui. Aí, depois de overlocado, eu vou colocar... Mas, isso eu vou fazer ainda com vocês. Eu vou colocar a agulha aqui e do lado de cá, para que a costura fique perfeita. E aí, eu termino assim. Primeiro, eu bato as duas as pernas, como já foi batido. Próximo do alinhavo, agora é só overlocar. Overlocando, eu já faço a montagem. Olha, eu experimentei. Eu já tinha mostrado, né? Costurado. Overloquei. Olha o que eu fiz. Eu costurei, ainda não tirei os alinhavos, mas eu costurei, overloquei, passei, tirei um pouco, cortei, que a barra eu quero aqui. Tirei um pedaço grande da calça. O que eu fiz? Deixei, porque aqui eu não vou fazer na máquina. Eu vou fazer na mão. Então, eu cortei, já passei. Vou colocar isso assim, ó. Como que a gente vai fazer uma barra, para vocês entenderem. Eu fiz essa dobra, eu vou encaixar ela aqui, ó. De fora a fora, eu vou ter o mesmo tamanho de barra. Vou fazer à mão. Então, não tem como um lugar ficar mais do que o outro. Você, quando quer fazer uma barra, faça isso, ó. Coloca lá no vinco. E quando dobrado, ó, vai ficar de fora a fora o mesmo tamanho. Então, agora eu vou ter a barra tudo marcada. Ela vai ficar certa. Tirei o excesso. Passei. Ela tá vincada. Abri as costuras. Só não tirei o alinhavo para mostrar para vocês. Não comecei a fazer o cos. Só marquei. Então, ó, toda a costura tá aberta. Quando a calça dá certo, olha o que que acontece. Essa costura aqui, ó, da perna, tem que estar com essa costura aqui. Então, uma vez colocada, eu não vou passar a faca, ó, desculpa aí, não vou passar o ferro, porque eu não vou vincar a minha calça, mas eu tenho que abrir a costura assim. Então, quando a costura tá perfeita, o molde, só que eu vou avisar uma coisa já. Se não marcarem as marcações certas, olha, ela vai ficar isso aqui, barra tudo certinho. Se não marcar vinco, como que se o vinco correto, não colocar joelho com joelho, quadril com quadril, dá errado. Pronto, uma vez fazendo isso, o que que eu tenho? Eu deixei assim, só para vocês verem. Já comecei a alinhavar, eu juntei, ó, as duas foram cortadas, eu não entretelei nenhum. Então, vou mostrar esse sem colocar, só para vocês entenderem. A primeira parte, eu não juntei tudo. Então, o que que eu fiz? Coloquei a costura aqui, com a costura aqui, porque eu quero que bate a costura com a costura. Aí, já vim com o outro, abri a costura e fiz isso. Então, eu vou alinhavar aqui, que é o cos e a calça. E abri um pouquinho a costura aqui atrás, porque depois eu quero fazer uma costura só, é mais fácil. Então, ó, abri, né, um pedacinho aqui das costas, costura da, e fiz isso aqui. Lateral com lateral, para quando eu abrir, bater costura com costura. Então, feito isso, eu vou alinhavar aqui inteirinho. Aqui, já para adiantar para vocês entenderem, eu só alfinetei, e também já alfinetei a parte, porque o cos vai fazer isso, não vai, ó. Quando ele estiver pronto, ele vai ficar assim. Então, eu vou juntar essas duas partes. O que que é necessário? Que eu também coloco. Costura com costura, e vou alinhavar tudo. Aí, eu alinhavo aqui, alinhavo aqui, para quando eu costurar, já ficar tudo ok. Então, agora, eu vou alinhavar. Ó, já alinhavei, alinhavei essa parte, alinhavei a outra, a parte de cima, tudo passo a passo. Vou confirmar se está batendo, as costuras estão tudo ok. Então, agora, eu vou bater um centímetro, que é o que eu tenho. Então, eu vou começar agora. Vou abrir, e vou começar. Corto, deixo maior, começo só na parte de cima, vou alinhavar igual. Do mesmo jeito que eu fiz, continuo fazendo. Eu fiz passo a passo, porque quando eu fiz ele anatômico, ele tem que ter esses cortes. Quando não quer um cos costurado assim, corta direto, do mesmo jeito. Agora, eu costuro a outra parte. Também não tem como fazer. errado, porque você passou a carretilha, ó, tudo é marcado. Então, você costura em cima da carretilha. O alinhavo está marcando onde eu nasceu, então não tem como dar errado. Olha, o que aconteceu nessa calça que eu posso estar falando. O meu maricinho, que eu fiz o 48, eu deixei um centímetro de costura, eu não precisei do centímetro. Então, ele ficou para uma, se eu precisar. Mas o molde veste bem certinho, pode fazer cada uma as suas medidas corretas. Pronto, agora eu vou tirar todos os alinhavos, passar, vou mostrar para vocês as finalizações agora. Olha, eu costurei, tirei o alinhavo, abri, passei tudo, ó, está tudo passado. E bateu, ó, as costuras bateu. Agora, como o cos é assim, vai ficar desse jeitinho, o que eu vou fazer? Eu já vou bater uma costura aqui, do lado de cá. Aquela bem pequenininha, que ela fica igual um pêssego ponto aqui, bonito. Mas, para mim, fazer essa costura, o que eu já preciso saber? Se os meus cos, as costuras estão batendo, porque senão depois eu tenho que desmanchar para arrumar. Ó, essas duas aqui, tá ok. Essa aqui tem um pouquinho, não, essa tá ok, é aquela ali que saiu, ó. Certinho. Só que aqui, eu vi, olha, olha as laterais, nas costas. Então, eu vou fazer isso. Vou colocar alfinete na costura, alfinete na costura, para ver se vai bater. Vou olhar também, ó, tá batendo. Então, tá certo. Então, eu vou poder fazer essa costurinha, o lado de dentro, que vai ficar por dentro do cos. Então, é uma costurinha. Se eu não verificar isso, depois de pronto, como a gente quer que ele fique bonito, ela sai fora. A gente tem que desmanchar ou deixar não batendo. Se é tudo bonito e uma costura não batendo, então não convém. Ó, fica de um lado. Agora, eu vou fazer do outro lado. É aquela costurinha do lado de dentro do cos. A gente faz isso em decote, em cava, para que não fica a parte de dentro do cos subindo. Então, você procura bater na beirada para ficar bonita. Mas, se não ficar tão na beiradinha, também não tem problema. Mas, quanto mais na beiradinha conseguir, melhor vai ficar. Agora, na frente, eu já vou dar o acabamento, tanto da frente, como das costas. Como eu vou fazer, ó, bati a costura aqui, não ficou bonito. Eu tenho que arrumar. Então, como que eu vou fazer agora? Eu vou fazer isso. Costura com costura. Vou marcar aqui também. Costura com costura. E o que que eu vou fazer? Olha, alinhavar. Na onde vai sair a costura, eu vou marcar bem, para que quando eu costurar, eu não tenha o problema. Então, o que que aconteceu? Olha o que que eu tive. Sempre não faz direto sem marcar, porque isso dá errado. Ó. Costura das costas. Por que que eu abri para mim fazer isso? Aqui ela tá...